E aí, meus atrevidos e atrevidas, tudo bem com vocês? Bora comigo hoje, porque hoje é comprinhas da Shein. Hoje é comprinhas da Shein e hoje é só acessórios de cozinha, gente. Como eu falei no último vídeo, eu tô separando por categorias e agora são coisinhas de cozinha que eu estava precisando. Muitas delas vendem no Brasil, com certeza, mas como eu já estava comprando tudo ali, eu comprei tudo e bem baratinho, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho e deixem bastante like, tá bom? Então bora ver o que eu comprei dessa vez. Bom, o saquinho tá aqui, recheado de coisa, ó, recheado de coisinhas e aí eu vou mostrar pra vocês. O primeiro item que eu vou comprar pra vocês, só no canal deve ter o quê? Uns três desse mesmo produto. A Nara traz como vocês viram, tá rindo. Porque ele estraga muito fácil e aí eu comprei outro. Mentira, é porque ela não sabe usar. Enfim, eu compro estraga sim. Vou até comprar depois um elétricozinho, mas por enquanto eu comprei esse e foi bem baratinho. Lembrando que eu não fui taxada, tá? Eu sigo fazendo compras menos do que 140 reais pra não ter o risco de ser taxada. E se o dia eu for taxada, eu vou contar pra vocês aqui, tá? Então, todos os produtos eu vou deixar o preço linkado aqui pra vocês, tá bom? Bom, como todo mundo já sabe, é um mini processador manual e é aqueles que fazem assim, ó. Só que esse daqui é um modelinho diferente daqueles que eu comprava antigamente, né? Pra quem lembra, ele tem uma travinha. E aí, geralmente, é aqui, né? E é de acrílico, esse daqui é de plástico. E aí, geralmente, esse negocinho, ele é aqui. Mas aí, esse veio aqui, ó. Tá vendo? Veio na tampa. Mas, ok. Né? E aí, eu comprei nesse cor branquinha mesmo, né? Aqueles que fazem assim, pra quem não sabe. Já estraguei? Mão podre. Então, eu vou deixar aí o preço pra vocês. E vou mostrar pra vocês o próximo produto. Produtinhos ali, porque... Vou jogar ali, não. E aí, o próximo produto... Gente, é um fuê. É um fuê. Eu não tenho fuê. E esse desse eu vou contar pra vocês que eu tô achando ele muito frágil. Mas, comprei. Tava bem baratinho, não lembro se foi cinco reais. Mas eu não sei se eu gostei. Ó. Ele é todo de metal. Dá pra deixar penduradinho assim. E é que... Eu achei muito frágil isso aqui. É assim mesmo? Eu não sei. Eu nunca tive fuê. É, assim mesmo. É, né? Então, assim, é bem frágilzinho. A Nara que não cozinha tá dizendo que é assim. Então, eu não sei se eu... Eu não sei se eu acredito nela. Mas... É assim. Vou deixar o preço linkado aí pra vocês. Foi bem baratinho também. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, o próximo item é um item que eu tava muito curiosa. Ó, é esse itenzinho aqui, ó. Ele é... Esse aqui foi mais caro, tá? Ele não foi baratinho, não. Eu... Não sei. Ah, gente. Eu não sei falar em inglês. Eu não sei o que tá escrito aqui. Mas é pra azeite ou vinagre. Ou aqueles produtinhos de limão que você já compra em liquidozinho. Que ele é display. Dizem que é maravilhoso. E ele é lindo, gente. Olha isso aqui. Vem todo protegidozinho. Olha isso, gente. Olha... Gente, perfeito. E aí ele espirra, sabe? E aí usa menos óleo, gente. Aqui em casa a gente usa óleo, tá? Porque azeite é muito caro. Então eu uso óleo mesmo. E aí é um vidro... Gente, olha isso aqui. Isso aqui pra vidro de perfume. Eu achei lindo. Mas aí você coloca aqui. E aí faz o pumpzinho aqui. E aí o óleo sai aqui. Esse foi mais caro. Eu vou deixar o preço aí pra vocês. Mas eu comprei pra testar. Porque senão eu vou comprar outro. Pra mim colocar tanto óleo quanto azeite. E aí eu vou deixar aqui. E bora ver o próximo. O próximo produto, gente... São cumbucas. Sim, são cumbuquinhas. E eu confesso pra vocês que eu achei grande. Eu achei que elas eram pequenininhas. Sabe? Menorzinhas. Mas elas são grandes. Olha isso. E aí não tem o som de cor. Aí vem o sortido mesmo. Olha o tamanho dessas cumbucas. Olha aqui. Quase do tamanho da minha mão. Aí veio uma creme, né? Calma aí. Uma creme. Uma verde. Uma azul. E uma rosa. E elas são boas, tá, gente? São firmes de boa qualidade. Bem firmezinhas. São grandonas, tá? Eu amei muito. E são lindas, né, gente? Eu achei elas muito lindas. E foi baratinho também. Vou deixar aí pra vocês o preço. Vamos ver o que mais tem. O próximo produto, gente, são forminhas de silicone. São quatro. Ou quatro? Não. São seis forminhas de silicone. São seis forminhas. Aí veio uma laranjada, uma verde, uma roxa, uma rosa claro, um pink e um vermelhinho. E essas forminhas de silicone são pra fazer bolinhos, sabe? Individuais na airfryer, assim, micro-ondas, essas coisas. Até mesmo pro Ângelo levar pra escola, fazer cupcake, que eu não sei fazer. Mas, enfim. É... Essas coisas, sabe? Aí eu comprei. Tava super baratinho também. Vou deixar o preço aí. Bora lá ver o próximo. Bom, o próximo item é uma coisa que eu tinha aqui em casa. Mas eu tenho aqueles antigos, sabe? Amassador de batata. Aqueles que a gente coloca a batata inteira e vem e amassa. Aquilo ali me dá um nervoso. E aí eu comprei isso aqui. Tava baratinho também. Não me lembro o preço desse daqui, porque esse daqui demorou um tiquinho pra chegar. Demorou... 22 dias pra chegar esses produtos. Gente... Tá bom, né? Demorou 22 dias pra chegar esses produtos aqui. E aí eu comprei esse amassador aqui, ó. Esse que tem esse formatozinho, tá vendo? E ele é... Ao contrário do fuê, ele é bem resistente. Ele é um ferro bem grosso, sabe? Também dá pra deixar assim. E é pra amassar. Acho que vai me servir bem, sabe? Eu faço bastante purê aqui em casa. Acho que vai me servir bem. Vou deixar o preço aí pra vocês. E bora ver o próximo. Bom, o próximo produto também é vasilhinhas pra poder colocar. A ideia dessas vasilhinhas aqui, dessas vasilhinhas, era pra poder fazer petisco, sabe? Porque é aquela de... Bambu muito caro. Eu queria fazer um kit todo do bambu. Mas é muito caro do bambu. E aí eu comprei essas assim. E aí eu comprei essas aqui até pra colocar molho, ou colocar alguma coisa que seja menorzinho. Olha que lindinho. Ela é em formato de folha. A gente também não escolhia a cor, mas ela veio na cor creme, que eu achei lindinho. E são cinco peças. Tá vendo? São cinco peças. E são lindinhos, gente. Dá pra colocar ketchup, maionese, molho de alho, molho de folho. E assim, vários molhos. Eu gostei, achei muito bonitinho. E aqui em casa eu tava precisando desses itens pra colocar molho, que eu não tinha nada. Eu vou deixar o preço aí pra vocês. Bora ver o próximo. Bom, o próximo produto, gente, é uma luva. Aquelas luvas de colocar coisa quente, sabe? Repatário quente. Não sei se funciona, né? Nunca tive essas luvas, mas achei interessante ter uma. Porque é uma dificuldade com pegar as coisas aqui. E assim, elas são... A estampa é feia, mas é divertida. E aqui que é o lado que a gente pega, né? Acho que é. Aqui que é o lado que a gente pega. Ela é bem acolchoada, tá vendo? Não vai ser por isso que não queima. E aí eu comprei, ó. Cabe direitinho na mão pra pegar o repatário. E aí ela tem um negocinho pra deixar penduradinho assim também. Bem fofinho. Não vou deixar pendurado, né? Mas é fofinho. Vou deixar o preço aí pra vocês. Bora ver o próximo produto, gente. Eu não sei como se chama isso, mas são moldes, sabe? São moldes pra poder fritar ovo, pra poder cortar pão. Mas lá tava falando que eram sortidos, né? Então eu não entendi. Se vinha dois moldes, por que vinha os dois do mesmo? Enfim. Podia ter vindo uma estrela, uma lua, um urso. Qualquer coisa, gente. Mas vou até guardar isso aqui no plástico mesmo. Deixar aqui guardadinho. É um moldezinho, ó. Que aí você pode cortar. Aí tem esse negócio. Ah, tá. Pra você pegar na hora, por exemplo, se você estiver fritando um ovo. Em formato de coração, né? Ó. Ele é em formato de coração. Por exemplo, se você estiver fritando um ovo. Aí você deixa isso daqui pra cima, tá vendo? Que aí você consegue tirar e o ovo sair nesse formatinho de coração. Bom, é o que eu falei. Eu preferia que viesse dois moldes, né? Mas eu comprei na intenção de cortar pão de forma pro anjo levar pra escola. Umas bobeirinhas assim, sabe? Por isso que eu queria outro tipo de molde. Mas não veio, tá tudo bem. Comprei baratinho. Vou deixar o preço aí pra vocês. Bora ver o último produto, gente. Eu já comprei outro utilizador de alho. E eu fiquei curiosa sobre esse aqui. Esse daqui é só de amassar. E ele também parece ser bem forte. Olha isso. Ó. Vários furinhos aqui, tá vendo? Em preto. E ele é bem forte. Diz que é só fazer assim que o alho amassa. Verdade? Não sei. Vou testar, claro. Mas achei bem interessante. Não tem lado, né? Tipo, pra cá ou pra cá. Não tem. Os furinhos são normais. Achei bem interessante. Não achei muito caro também. Tinha uns de plástico, mas eu achei melhor pegar esse aqui de aço. Com essa alça reforçada. Vou deixar o preço aí pra vocês. Esse produtinho aqui que eu acho que eu vou gostar muito. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau.